Visto que o foco das mudanças está direcionado para o presidente Obama e para os Estados Unidos, por vezes, esquecem-se que a totalidade do mundo também está envolvida. Se tiverem conhecimento que os movimentos para as mudanças surgiram em todo o mundo, na qualidade de um coletivo humano, vocês estão a apressar o dia em que todos terão conhecimento delas. Os povos estão a exercer os seus direitos para exigir o que vêem ser importante nas suas vidas, para retirá-lo do controlo dos que só têm os seus próprios interesses em mente. Estão a ser bem-sucedidos mas, muitas vezes, à custa de confrontos e da consequente recusa dos seus direitos por parte das forças armadas e das autoridades. No entanto, nenhuma oposição irá deter o povo, que irá recuperar a sua liberdade e soberania, sem muita demora. Vocês escreveram o fim dos tempos e nós, da Federação Galáctica da Luz e os Trabalhadores da Luz em toda parte, estamos todos a contribuir para a vossa compreensão do que é requerido de vós. Estamos cientes do estresse causado por viver nestes tempos fugídios, e é necessário manter a vossa fé, mas como irão constatar, irá valer a pena. Sóis um e todas as almas têm uma parte a desempenhar, seja qual for o lado em que se encontrem, ireis verificar que, à medida que a Luz penetrar as trevas da negatividade, elas terão menos efeito. A dualidade tal como a experimentaram nas suas intenções e propósitos, já completou o seu ciclo e cabe-vos limpar toda a confusão que ela deixou para trás. A Luz, que está cada vez mais poderosa, também está a acordar mais almas, embora algumas estejam tão entrecheiradas nas suas crenças que estão a lutar para mantê-las. No final, terão de fazer uma escolha sobre qual o caminho a seguir, e podem permanecer na frequência da 3D, se for o derradeiro desejo delas. Deus não impõe exigências às almas para que evoluam num certo período de tempo, mas oferece-lhes todas as oportunidades para progredir e entrar no amor e luz da fonte. Como informamos várias vezes, cada alma tem uma centelha divina dentro de si, que não pode ser extinta. Como continuam a vossa viagem através dos céus, saibam que estão prestes a subir para as vibrações mais elevadas. Elas permitirão que as mudanças desejadas se manifestem, pois irão colocar-vos na nova era, embora haja muita limpeza a ser feita em primeiro lugar. Para tal, nós e a nossa tecnologia avançada estamos empenhados em ajudar-vos, o que irá acelerar imenso todo o processo. Com a nossa ajuda e inspiração, as vossas tecnologias estão a crescer rapidamente e muitos, mesmo muitos programas de energia livre estão a ser finalizados. Naturalmente as indústrias petrolíferas e os que investiram nelas, estão a lutar para manter a sua posição no mercado, mas estão condenadas porque vocês devem dirigir-se para as tecnologias da nova era. Foram atrasadas durante muito tempo e nunca foi previsto que ainda usassem combustíveis fósseis nesta altura do vosso desenvolvimento. Há muitos melhoramentos à espera de ser introduzidos e logo que comecemos, será, realmente, uma altura muito ocupada. Podem concluir corretamente, que parecem estar a abrir-se mais canais ligados a nós ou a seres dos reinos superiores, e isso é devido a que, de um modo geral, continuam a erguer a vossa consciência e a ser capazes de alcançar essas fontes. Chegará uma altura em que terão uma linha nítida de contato com o vosso superior, mas por agora, essas aberturas irão chegar aos que têm um contrato de alma para fazer tais ligações. Sabemos que muitos têm a ambição de contribuir para que o trabalho continue a empurrar as civilizações para adiante, mas nem todos estão suficientemente preparados para fazê-lo. Cada um está aqui, nesta ocasião, para dar uma contribuição ao modo como o futuro se irá desenvolver. Permitam que os assuntos se desenvolvam ao seu ritmo e estejam atentos quando uma oportunidade se apresenta. Mantenham o foco em tudo que é positivo e saibam que não estão apenas a criar o vosso futuro como também criam o futuro dos outros. O vosso trabalho é apreciado e não necessitam continuar desapontados com os acontecimentos recentes ligados à ascensão. O resultado pode mudar um pouco o plano original, mas estamos continuamente a ajustar-nos às necessidades do momento. Como sempre a altura própria é muito importante, na raiz de muitas decisões está a necessidade de ver o maior número possível de almas que irão finalmente ascender. Com o passar do tempo e o nível da consciência aumentar, os que pertencem às trevas têm menos influência no que acontece e podem deixá-los entregues à sua autodestruição. Estão a ser arrastados para a retaguarda e a perder o poder de impedir o progresso da Idade Dourada. O que ireis experimentar quando ela chegar está quase para além de quaisquer palavras, mas é mais do que presentemente podeis imaginar irá exceder muito às vossas expectativas. Quando virem a primeira cidade da luz, em Sedona, ela irá dar-vos a ideia mais aproximada possível do que se tornará normal nas vossas vidas. As tecnologias envolvidas são muito avançadas em curas tal como as compreendeis e tratará cada causa cuidadosamente e não irá tratar somente mais tarde, os efeitos. A cura irá usar o som, a cura e a tecnologia dos cristais, que é muito futurista em comparação com o vosso nível atual de medicina e tratamento, mas estáis a principiar e investigar plenamente essas possibilidades. Estais a ser lentamente inspirados com ideias que irão ajudar a estabelecer uma nova aproximação à saúde e com o passar do tempo, não ireis nem podereis estar sujeitos a doenças. Ires alcançar um ponto em que os vossos níveis de vibração serão demasiado altos para que as energias baixas vos possam afectar. Nessa ocasião também tereis experimentado uma mudança total nos vossos corpos, que foram restaurados à sua condição de origem, livres de qualquer enfermidade ou do processo de envelhecimento. Estes são os passos ao longo do percurso para se tornarem seres galácticos, de consciência plena. Por favor, continuem o vosso empenho dedicado em trazer cada vez mais luz para a Mãe Terra, porque ela também sofrerá mudanças semelhantes para ser restaurada à sua condição inicial. Presentemente, está a mover cuidadosamente algumas áreas do planeta para novas posições, com alguns territórios a subir e outros a afundar-se mas ainda não chegou aos lugares definitivos. Muitos dos territórios da Atlântida irão emergir junto às linhas da costa existentes, que estavam ligadas a essa grande massa de territórios. Muita da vossa história está ligada à história da Atlântida, e a verdade sobre essa grande civilização de outrora será relatada. Existiu durante um grande período de tempo e muitos tiveram vidas passadas aí. Muitos ainda se recordam do seu afundamento e estiveram lá nos dias finais, há cerca de 10 mil anos. Eu sou Saluza, de Sírio, e deixo-vos com o nosso amor e luz.